Olá pessoal, meu nome é Sérgio, você está na MIPOS no Japão e hoje vamos para a última caixa aqui, o unboxing da última caixa de expansão do Marvel United Multiverse, aqui é a Secret Invasion, que é uma expansão que traz aqui a S.H.I.E.L.D. e os Scrolls, né? Nós temos aqui 5 miniaturas de vilões, mais 4 miniaturas de heróis, essa aqui é mais uma expansão exclusiva do Kickstarter, então vamos abrir para ver o que tem dentro da caixa aqui dessa expansão, vamos lá, aqui o manual, normal, né? Aqui, mais locações, vamos aqui, nós temos aqui, todas as expansões tem, né? Atrás aqui, mostrando qual expansão essa localidade funciona, né? Mas você pode misturar à vontade entre todas as caixas, né? Então nós temos aqui 4 nessa caixa Legal, né? E aqui, e aqui nós temos aqui 2 vilões, né? Aqui os Scrolls E aqui, dentro da caixa, vamos ver aqui o que tem Aqui, cartas, tem umas cartas pequenas também, né? Isso aqui tem treinamento, cartas de treinamento avançado Vou mostrar aqui um pouquinho O que tem aqui na Dentro do insert Em geral, sempre vem Bastante espaço para as cartas, né? E também, em geral, eu coloco Algumas cartas da caixa promo aqui Depois de deslivada, é difícil caber tudo, né? Aqui embaixo não tem nada, né? Então vamos abrir as cartas Para ver o que tem Então vamos aqui, tem umas cartinhas pequenas Deixa eu ver, são todas Só essa aqui, um pouco diferente, né? São cartas de Treinamento avançado Aqui é uma nova mecânica aí do Morve Nice, né? Já tinha no X-Men, né? Alguma coisa de treinamento também E aqui as cartas grandes, né? Aqui A rainha vilã aqui As cartas de ameaça E as cartas da vilã E nós temos Mais os outros vilões aqui, né? Os Skrulls Mais cartas de ameaça E as cartas aí Dos vilões aqui Nós temos quatro heróis, né? Nessa caixa aqui Vamos ver aqui Primeiro esse aqui, né? Vou mostrar aqui direitinho Então esse é o rolinho Aquela cartinha pequena ali É uma carta De uma Uma arma dele É uma carta De uma arma dele Aqui Mais uma heroína aqui A Maria Rio Mais outra Essa aqui tem uma carta inicial, né? É a Quake E Aqui Também tem uma carta inicial O McFury Então Agora vamos dar uma olhada aqui Nas miniaturas, né? Vamos começar com os vilões Vamos começar aqui com a rainha E nós temos quatro tipos aqui De Scrums Vamos ver Esse aqui Esse outro aqui Mais esse E esse último aqui E vamos os heróis aqui, né? Tá aqui o Ronin So Olha Mariana Aqui, ó Quake E aqui O Nick Fury Então Essa aqui é a expansão Secret Invasion Então terminamos aqui com todas as expansões Tem bastante expansão nessa Nessa campanha E essa aqui também é exclusiva do Kickstarter Agora só falta a caixa de promos Que é a caixa maior Vai ser um vídeo um pouco mais demorado Então espero que vocês tenham curtido Fica aquele abraço E até amanhã